Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Jogo rápido aqui, hein? Jogo rápido. Tá? Lembrando que os aluguéis de hoje já saíram lá no vídeo de análises gráficas, você acha aí no canal, já tá no ar. Morning call, morning call de membros B3 e morning call de membros Cripto também, tá? Olha lá, hein? Nova data da nossa querida GE. Vamos lá, hein? Olha, a realizar-se em segunda convocação no dia 1º de dezembro de 2022. Que dia que é isso, por acaso? Uma quinta-feira, tá? De forma exclusivamente digital. E agora, a gente tem tempo aí, bom, é a mesma pauta, tá? Nós temos tempo aqui agora para se cadastrar. Não esqueça, você tem que se cadastrar. Então você vem aqui, tá? Na parte de assembleias. Vai lá no edital de convocação, tá bom? Na cara do gol aqui. E não faça igual eu fiz anteriormente, se cadastre previamente, tá bom? Então dia 1º de dezembro, a nova GE. E agora não tem quórum necessário, hein? Agora passa e não importa o quórum, tá? Então entre lá para votar, tá bom? A favor do grupamento, na minha opinião. Não tem motivo para votar contra, tá bom? Então atenção, oizinha que subiu aí, inclusive, uma pancadinha de 22,22% de alta. Vamos ver se repete o ânimo, afinal está com um volume bacana. Mas nós já falamos sobre isso lá no próprio vídeo da Oi de ontem, tá? E o mercado está tentando animar, o dólar está tentando cair. E daqui a pouco, daqui a 17, não... É, daqui a 17 minutos começa o nosso querido leilão aí de abertura do nosso AB3, onde hoje nós descobriremos aqui se repete o ânimo de sexta e segunda, né? No caso. Ah, é, esqueci de falar, né? Falei que ia falar aqui no vídeo. Atenção, tá? Porque hoje é dia 22. Então nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pregões para o fechamento aqui do nosso mês de novembro, tá? E no gráfico mensal tem algo inédito aqui, hein? Tem algo inédito aqui nesse patamar de preço aqui no gráfico mensal, que é um padrão de inversão mensal, martelinho. Será que indica que chegamos no fundo do poço? Atenção, tá? Oizinha está ganhando bastante ânimo aqui, eu diria, hein? Esse movimento que fez aí de sair do 0,15 já é algo bem forte, né? Que a galera não dá as devidas proporções, tá bom? Então atenção para o padrão de inversão que vem se formando, atenção para a AGE que vem ali no primeiro dia de dezembro e atenção para oi, tá? Lembre-se, vou repetir, hein? Trabalho de posição vale a pena? Vale, mas tem que olhar para a sua carteira antes e ver se faz sentido se expor mais a uma OIBR3, além do que você já tem, tá bom? Então de olho na AGE dia 1, de olho no padrão de inversão, é isso, vídeo rapidinho, curtinho. Não esqueça que sexta-feira, dia 25, agora, tem Black Friday para os cursos de B3 e Cripto. Você pode virar membro do canal, os vídeos já estão no ar aqui e na Hotmart também, você acha o link na descrição. Plataforma de Day Trading a todo vapor, análises diárias de pré e pós no mercado, fora o conteúdo infinito de aula que tem lá. Tamo junto, vem comigo. Tchau, 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 tchau.